Música O presidente do Cotolengo Sul-Mato Grossense, padre Valdeci Marcolino, atendendo o convite do vereador professor João Rocha, utilizou a tribuna para agradecer a Câmara Municipal pelo apoio através de emendas dos vereadores para manutenção e ampliação da instituição. Este ano o Cotolengo está completando 25 anos de atividades, atendendo principalmente crianças com paralisia cerebral grave de famílias carentes. O Cotolengo agora, como centro de reabilitação especializado, começou a atender 400 pessoas por mês através do Sistema Único de Saúde SUS. Nesses 25 anos a gente aprendeu muita coisa nova e principalmente esses 25 anos foram 25 anos de atendimento a pessoa com deficiência. E a gente foi melhorando, foi atendendo melhor, foi transformando o Cotolengo numa obra, uma obra que possa atender a pessoa com deficiência, mas não é só cuidar, é atender bem atendido. E por isso a gente vem na Câmara, a gente vem pedir, mas também a gente vem principalmente agradecer, dizer o nosso muito obrigado, porque o Cotolengo surge da necessidade e os vereadores, os munícipes também entenderam que essa necessidade do Cotolengo é a necessidade das pessoas serem bem atendidas e com qualidade de vida principalmente. Obrigado. Obrigado.